A votação já terminou A votação já acabou O The Voice E a gente agora está na expectativa Evidentemente Dessa grande final O resultado deve estar já Concordando os votos Muita gente aqui Vocês podem ver Eu gostaria de agradecer a Deus Que o seu inimigo está aqui A Isa, o seu dia Estalado pela Prefeitura Municipal Onde Emmanuel É o representante de Olímpio Dessa grande final Muito obrigada Muito obrigada Vamos esperar Nós também queremos agradecer a vocês A todas as crianças e a todas as famílias Que estiveram aqui com a gente Confiando nesse trabalho E foi uma edição muito especial Muito linda Eu já tenho o resultado Já tenho o resultado Vamos lá pessoal Vai Vamos lá Vamos lá Atenção porque vai sair o resultado Emmanuel vota A torcida é grande Vamos lá pessoal Extração positiva Olhando cada apresentação Que é ao longo né Essas crianças foram ao longo E estão conquistando muitos corações E a escolha do público é aqui A voz campeã do The Voice Kids Hoje em 2023 é Henrique Lima Ah, maravilhoso A Manoel Henrique Lima É o vencedor Ele era realmente muito forte Vamos lá Para a participação Isso aqui O picô decepcionado O país O aplauso De todos que estão aqui Vitorioso Para nós Ele é nosso Vitorioso Aí está o Emmanuel Olha lá Arroba Emmanuel O voto oficial Quem quiser Por favor Curte lá Acompanha ele Ele e o pai Só quero agradecer Por tudo Por todos vocês Porque é uma honra Estar aqui nesse ponto Aí está O vencedor O negócio 1, 2, 3 Eu quero agradecer O Emmanuel está ali Ao lado do Carlinho Brown Dizem que o Emmanuel está no torno E eu sou O primeiro ganhador Ele é da Bahia E leva o troféu Então só pra vocês Terminarem Aí a puta aqui Um pouco decepcionada Mas valeu Valeu a pena Estar aqui na votação Muita gente votou É claro Muita gente falando valeu Emanuel, cara Vocês aí votaram Aqui todo mundo votou Muita gente votou e votou por Essas vezes Aí está Canto do campeão E a gente Pessoal vai Encerrando a nossa Participação daqui hoje Na frente do shopping Só pra você ver Com você É o meu inverno E o meu inverno É que ele está aqui Totalmente entromado Porque a gente vai ficando por aqui Gente Legal Então portanto Gente Participação Agradecer Os nossos secretários municipais Estão aqui também Nos ajudando Agradecer a cada um Que pôde participar Sofrer com a gente E votar Isso foi muito válido Que Deus abençoe Cada um de vocês Muito bacana Aí Uma pena Mas vale a pena Todo mundo está aqui E aí Vinícius Beleza Vinícius Não foi o que a gente esperava Mas valeu Só o orgulho De ter um representante Oriente Na C-Voice Kids É É Bem inexplicável Para a gente Mas de qualquer forma Emanuel segue na carreira Tem muito É um menino Super novo Tem muito Que brilhar ainda E já vou deixar Um spoiler aqui Que no festival de rock Quem sabe Emanuel Mota Não vai estar presente É isso aí Valeu Obrigado Obrigado Valeu Obrigado Está aqui o Caio Lima Que ontem Ontem O Caio Ontem E sexta-feira Uma grande festa Lá no Monstrinho O Arraiado A Uniclã E agora veio aqui Torcer pelo Emanuel Não deu Mas valeu Valeu muito Estou até um pouco sem voz A gente fez Esse sábado A nossa festa Em prosa Entidades Foi muito bonita Quero agradecer Que eles nos ajudaram A realizar E aqui com certeza Prestigiando o Emanuel Viemos juntos Torcer com a família O Emanuel faz parte Da história da minha família Também A família dele E Emanuel Brilhou muito Nosso menino De ouro Levou o nome de Ourinhos Para a final Entre o Brasil todo Ele ficou entre os top 3 A gente tem que se orgulhar Muito Principalmente o Emanuel Se orgulhar muito Da sua história Com certeza É uma carreira Brilhante Terá um longo caminho Pela frente A gente vai sempre Estar na torcida E apoiando o Emanuel E todos os nossos artistas Aqui de Ourinhos Você passou por isso Você também foi assim E também é um vencedor Com certeza Essa experiência Essa experiência Com o Emanuel Ajuda a amadurecer Muito Eu amadureci muito Nos meus 12 a 16 anos Managroco Amadurece muito Ele sai mais forte Eu não tenho dúvida Que o Emanuel Sai mais forte Assim como eu Para vencer Depois de todas as etapas Da vida Obrigado Obrigado Caio Aí o Caio Aí a esposa Obrigado pela participação Aqui Legal povo Tá aí Tá terminando aqui Praticamente isso Tava completamente lotado E agora Nós já estamos vendo Que Praticamente Se esvaziando O local E é claro A gente vai se recolher também Porque na verdade Tudo isso Foi montado aqui Justamente Para o Emanuel Para o torcílio do Emanuel Mas valeu Valeu a votação De todos vocês Valeu a participação De todos vocês E a gente vai ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus E o Passa na Régua Você sabe É jornalismo de verdade A gente volta A qualquer momento Com muito mais informação Pra vocês Até já